Fala Men, tudo bem aí? Finalizando então o processo dessa daqui também, já revisei os parâmetros, tudo correto, oitavas, acendo as cordas. Fala Men, tudo bem aí? 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 Fala Men... Fala Men, tudo bem aí? Fala Men... 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 Então você escuta a nota beliscar, mas ela não morre. O braço está bem retinho, a ação das cordas está super confortável. Deixa eu checar a afinação mais uma vez, porque subiu a altura das cordas. E é isso, mãe. Limpar, fotografar e está liberada. Abraço. Abraço.